Olá crianças, olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos brincar de queimada. Uma queimada adaptada, queimada com tampinhas. Vocês vão na realidade queimar tampinhas, usando somente o dedinho para dar um petelé e tentar queimar as tampinhas. A gente vai estar mandando o vídeo e vocês vão observar bem a explicação. Beijo, fica com Deus. Tchau! Vamos lá para o nosso jogo? Nós vamos procurar um lugar apropriado, dividindo ao meio. E você vai precisar de duas pessoas. Na realidade, você e mais alguém. Cinco tampinhas de uma cor e cinco tampinhas de outra cor. Cada tampinha é um jogador. E a tampinha diferente vai ser a bolinha de queimada. Ela sempre se posicionará ao meio, para que de lá você possa dar o peteleco para queimar. Para começar o jogo, você faz pedra, papel e tesoura. Quem ganhar, começa o jogo, dando peteleco. Encostou na tampinha do adversário, do que está jogando com você, a tampinha é sua. Lembrando que você pode jogar alternado. Joga um, depois joga o outro. Sempre posicionando a tampinha de cor diferente, que é a bolinha de queimada no meio, para que de lá você possa dar o peteleco. Encostou, queimou. Se você encostar em mais de uma, vale a que você encostou primeiro. Esse jogo termina, termina quando você conseguir, ou o outro conseguir, queimar todas as tampinhas do outro. Vamos lá? Lembrando que é com o petelequinho, com o dedinho. Beijo, fica com Deus. Tchau! Tchau! Tchau!